E aí meu povo, tudo bem? Seguinte, essa aqui é a primeira picape híbrida da BYD. Notícia quentinha em primeira mão pra vocês, a BYD confirmou que essa picape vai chegar esse ano. E sim, eu sei que ela ainda tá camuflada, mas ela vai ser apresentada mundialmente no Salão do Automóvel de Pequim, na China, que vai acontecer agora em abril. Segundo a marca, abre aspas, ela foi pensada para o mercado global e promete revolucionar o mercado com uma nova tecnologia para a categoria de picapes, fecha aspas. Será? O que será que eles estão perguntando aí, né? Vocês têm alguma ideia, alguma suposição do que pode vir por aí? Me conta. Bom, ela vai ter um porte de picape média e mesmo com a camuflagem a gente consegue perceber algumas coisas, tipo que na frente tem um design bem horizontal, assim, lembra até um pouco o estilo da F-150. Provavelmente a gente vai ver aí os faróis e as lanternas interligados com aquele LED iluminado, né? De um lado a outro. Também no interior com certeza vai ter quadro de instrumento digital e a tela multimídia giratória, né? Que nem a gente vê em outros modelos da marca. Importante lembrar que de informação oficial só que é uma picape híbrida para o mercado global e que chega ainda esse ano. Mas existem aí suposições, especulações, expectativas, né? Que eu vou contar um pouquinho aqui agora para vocês. Ao que tudo indica, ela vai ser uma picape híbrida plug-in, ou seja, daquelas que você coloca na tomada e que tem uma autonomia maior, né? E aí deve ter um motor 1.5 turbo ligado a outros dois motores elétricos, um na dianteira e um na traseira, que juntos eles devem oferecer uma potência combinada de mais ou menos 500 cavalos, tá? E uma autonomia aí que pode chegar a mil quilômetros. Isso, claro, depende da bateria. Como ela só vai ser apresentada no salão do automóvel de Pequim, que ainda faltam uns dias aí, não se sabe nada da picape, nem o nome a marca ainda apresentou. Mas a revista Autosport descobriu que a BYD registrou no INPI o nome Shark, que também se liga naquela linha Ocean, né? Que tem o Seal e o Dolphin. Então é um grande indício de que ele é um forte candidato para ser o nome dessa picape. O que vocês acham? Vocês acham que é um nome bom para uma picape? Shark? Eu acho que ia ser legal, eu acho que combina, né? Mas não tem nada confirmado ainda. Também existe a possibilidade dela ser uma híbrida Flex, que é bem interessante para o nosso mercado, né? E também dela ser produzida futuramente na fábrica da BYD em Camaçari, na Bahia. Além disso, também se sabe que a marca quer lançar uma picape totalmente elétrica. Não sei se seria uma outra picape ou uma versão dessa mesma, dessa Shark, se fosse o nome. Bom, você não se sabe nem o nome da picape, ainda que indirá valor, né? Mas tem uma expectativa aí dela vir batendo de frente em preço com as médias que a gente tem no nosso mercado hoje, as topo de linha, né? Então, ele por volta de 300, 330 mil. Se for esse valor, vocês acham que vai ser interessante? Lembrando que tecnologia híbrida, né? Mais cara do que uma combustão. E que a BYD também traz aí nos seus modelos um custo-benefício interessante. Então, mais equipamentos, talvez equipamentos de segurança semi-autônoma também na picape, que na maioria aí das picapes médias que a gente tem, não tem, né? No máximo, um pacote opcional. Quem sabe? Então, tá aí pra vocês a primeira picape híbrida da BYD. Quero saber o que vocês acharam, me contem aí nos comentários. E aquele recado, deixa o like, não esquece de deixar o like, de compartilhar com todo mundo, tá bom? Pra chegar a informação e mais gente, chegar mais gente no nosso canal. Se não for inscrito ainda, seja muito bem-vindo à família Carros com Camandos. E já se inscreve, ativa as notificações pra não perder nenhum conteúdo, tá bom? Que tem muita coisa boa vindo por aí. E até a próxima. Um beijo. Tchau.